O príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança divulgou em seu Facebook que o Cinec Hold Group se tornou a mais recente empresa imobiliária chinesa a advertir para um calote iminente. Listada na Bolsa de Xangai, a construtora informou que não deve conseguir honrar o pagamento de um título de 250 milhões de dólares. Os problemas da Cinec são outro sinal dos riscos no mercado de dívida imobiliária da China, visto que a incerteza sobre o futuro da gigante imobiliária Evergrande Group pesa sobre o setor. A queda de grandes empresas chinesas é o resultado da evidente onda de estatização promovida nos últimos anos por xingipim, similar ao padrão da América Latina. Por isso, passará por estabilidades, crises de confiança e fortes emoções similares.